Sei que elas querem minha conta cheia de cifrão Pisando fundo na Lamborghini Todo de Nike ficando chique Olha essa nave fica linda na mansão Brilhando tipo estrela Mas na terra eu sou riqueza Sei que elas querem minha conta cheia de cifrão Pisando fundo na Lamborghini Todo de Nike ficando chique Olha essa nave fica linda na mansão Brilhando tipo estrela Mas na terra eu sou riqueza Toque da Lambo em todo lugar tô lucrando Sei que elas querem estar do lado Mas tô focado nos trampos Patek brilhando combina com a cor do manto Artilheiro tá jogando Cada rima mais três pontos Chegou minha vez de brilhar Já ligaram flash, escuto o ronco passar Sabe que é o cash, eu tô na night Só de rolé Elas tão tipo Nike, não quer sair do meu pé Elas perguntam por que sou assim Desejado por todas, é tão novinho Talvez eu não tenha resposta pra ti Ou seja minha conta lotada de team Plim, plim Toca a campainha da loucura aqui Encosta que tem ice e muito gin Difícil desse convite elas resistirem Sabe que o bonde tem habilidade Facilidade de te fascinar Muitos anos, treinos, experiência Se tiver dúvida é só perguntar Com a bola de bling igual o Neymar Com a prancha surfa igual o Medina Na pista acelera igual o Ayrton Senna Recalque na frente e eu passo por cima Verão se espanta, favelado, cheio de grana Tô levando uma vida bacana Fumando uma flor, mano eu planto minha planta Sacrifício pra poder vencer Agora que eu tô rico elas querem se envolver Quer gastar do meu team, drinque mais caro Quer beber Só anda de grife, fende, curte na Mercedes Sei que elas querem minha conta cheia de cifrão Pisando fundo na Lamborghini Todo de Nike ficando chique Olha essa nave fica linda na mansão Brilhando tipo estrela Mas na terra eu sou riqueza Sei que elas querem minha conta cheia de cifrão Pisando fundo na Lamborghini Todo de Nike ficando chique Olha essa nave fica linda na mansão Brilhando tipo estrela Mas na terra eu sou riqueza Toque da lamba em todo lugar tô lucrando Sei que elas querem estar do lado, mas tô focado no trango Pateque brilhando combina com a cor do manto Artilheiro tá jogando, cada rima mais tem fome Chegou minha vez de brilhar Já ligaram flash, escuto o ronco passar Bye Tchau Tchau